Para definir estratégias viáveis para o comércio e hotelaria no estado, empresários e gestores se reuniram para discutir o futuro do turismo no Acre. Na ocasião foram apresentadas ações de sucesso que fazem com que as empresas tradicionais se mantenham ativas de forma sustentável. Com o objetivo de reunir empresários, gestores e pessoas interessadas em debater a atual situação do turismo no Acre, a Fê Comércio realizou na última quarta-feira o segundo encontro empresarial de turismo. Uma das principais intenções era falar sobre as formas que as empresas tradicionais acrianas se mantêm ativas de forma sustentável. Eu vejo que vai definir um novo agregamento, vai definir que os empresários não têm tamanho. Quando eu digo não têm tamanho, não importa que seja pequeno ou grande, mesmo sendo aqui do Acre. Todos temos que estar juntos, todos temos que estar unidos, porque só unidos nós vamos conseguir captar eventos para o estado, vamos conseguir trazer mais clientes, mais turistas, mais hostes, que isso no fundo é o que interessa. O encontro discutiu ainda os problemas que o turismo acriano deve enfrentar para, de fato, ter melhores frutos. De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do Acre, Leonildo Rosas, um dos passos mais importantes já foi tomado. A ligação entre todos os municípios acrianos. As pessoas mais antigas devem lembrar que durante seis meses do ano o Acre ficava isolado, pelo menos 50% do estado ficava isolado. Então nós temos que primeiro nos conhecer também, nós temos que incentivar o turismo interno. Com o Zé do Sul conhecer Rio Branco, com o Rio Branco conhecer com o Zé do Sul, e os municípios se interagirem e se integrarem. Nesta sexta-feira, a Escola de Samba Vitória Regia promove uma festa com o tema Uma Noite na África. A noite temática vai ser realizada na quadra da Escola de Samba, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. As informações com o repórter Haroldo Medeiros. Hoje vai ter muito samba e pagode na Escola de Samba Vitória Regia, na Praça 14. E eu estou aqui com o Rivaldo Pereira, ele que é diretor de eventos da Vitória Regia. Rivaldo, é uma noite com quais apresentações aqui? Sem dúvida nenhuma, o berço do samba mais uma vez se prepara para uma grande noite. É pagode, é samba, é axé, é show de mulatas, mestre sala e porta bandeira, rainha de bateria. E você, que é de qualquer agremiação do Carnaval de Manaus, que sem dúvida nenhuma vai querer vir curtir na Praça 14 de Janeiro, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Regia, você é nosso convidado. Rivaldo, vai ser uma oportunidade também para as pessoas conhecerem as fantasias já do próximo ano. As fantasias, por sinal, o desenho das fantasias serão mostrado hoje num painel de LED de 2 metros e meio, explicando tudo o que a Vitória Regia vai apresentar na avenida. Que são cinco alegorias, dividida em 28 alas, 3.500 foliões, 250 ritmistas na bateria, umas fantasias inovadoras, muito bonita, dentro do tema, uma homenagem aos negros que fizeram da Praça 14 de Janeiro, sem dúvida nenhuma, o berço do samba e você não pode perder. Hoje, sorria, você vai estar na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Regia em Manaus. Então fica aí o convite para vocês que estão em casa, a festa começa a partir das 22 horas, aqui na Vitória Regia, na Praça 14 em Manaus. Eu volto com você. Uma reunião foi realizada na manhã desta sexta-feira para estabelecer uma parceria entre o Clube de Regatas do Flamengo com a cidade de Manaus. Saiba como isso vai funcionar. O presidente do Clube de Regatas do Flamengo se reuniu com o secretário municipal de esporte de Manaus e outros representantes para definir futuras parcerias para o ano de 2014. O principal objetivo da reunião é unir laços para fortalecer ainda mais o esporte em Manaus por meio de um intercâmbio esportivo entre o clube e a capital amazonense. O Flamengo tem 11 modalidades olímpicas, além de um clube de futebol que está na Série A, que dispensa comentários. É o início de uma boa conversa, onde eles ficaram suscetíveis de não só nos auxiliar e criar esse intercâmbio com as modalidades olímpicas, mas também com o futebol, de trazer jogadores para os nossos clubes, participando do Campeonato Amazonense, da Copa do Brasil, da Série D. Então acho que esse intercâmbio para a gente será maravilhoso, de bom tom. De acordo com o dirigente do Flamengo, Manaus é uma das cidades com mais torcedores no Brasil. A parceria Segundo Bandeira é uma forma de retribuir o carinho das pessoas com o time rubro-negro. Ajudando os clubes locais, ajudando esse projeto que eu tomei conhecimento hoje, que é extremamente elogiável, da Prefeitura de Manaus, de investir no futebol de base. E eu acho que o Flamengo pode participar disso e vai ser uma parceria que vai ser benéfica para os dois lados. No Orgulho de Ser Amazônida de hoje, você vai conhecer a história do jogador Robson Ferreira, mais conhecido como Garânia. Ele é considerado um dos atletas mais experientes do futebol amazonense. Confira! Robson começou a carreira de jogador cedo. Aos 15 anos já mostrava todo o seu talento na divisão de base do Orlanda. Passou pelo Fast e aos 16 anos entrou para o Nacional. A minha família é nacionalina, meus avós moravam ali no Vivaldão. E toda vez que ia passar o final de semana na casa dos meus avós, vi aquele estádio. E despertou a curiosidade e aquele amor. Fui num jogo, eu lembro de 87, Nacional e Palmeiras. O Nacional ganhou no Palmeiras 2x1. E eu botei na minha cabeça que ali eu seria um atleta de futebol profissional. Um dia eu estaria ali dentro daquele campo e como criança sempre sonhando e graças a Deus eu busquei esse meu objetivo. Pelo Nacional, já foi quatro vezes campeão estadual. O momento que marcou a história do jogador foi no ano de 2000, quando teve a maior torcida em um jogo contra o São Raimundo. No último ano que o Vivaldão foi praticamente cheio para uma decisão da Amazonense. Quase 25 mil pessoas e nós conseguimos o título que era inédito no Nacional naquela época. O confronto contra o São Raimundo era muito dolorido, muito árduo. E a torcida pegava muito no meu pé. Então aquilo me enchia. E dentro de campo eu transformava em gols. Então a torcida sempre foi muito positiva na minha vida. Mas quem pensa que a vida de jogador é fácil, se engana. Garanhão já passou por momentos difíceis. Eu passei muita dificuldade na minha vida. Em 1999 eu fui jogar no time Forte Iguaçu, no Paraná. E passei um ano no Forte Iguaçu, no Paraná. E recebi apenas seis meses. Cheguei em casa com 50 reais. Então em 2000 o Omar, na época, era vice-prefeito, não me lembro. Ia ser diretor de futebol. Então o ano de 2000 para mim foi excelente, foi maravilhoso. Fomos campeões amazonenses. Fiz bastante gozo e ajudei a equipe nacional a ser campeão. E foi o melhor andamento da minha vida. Ele olha as fotos e relembra a sua história. E a paixão pelo futebol amazonense. O jogador de 36 anos não pensa em abandonar a chuteira. É que eu tinha contato nacional, joguei esse ano. Vou esperar o que o nacional tem para mim, oferecer. Se não for para jogar, quem sabe ficar na categoria de base ou ficar na comissão técnico profissional. Mas só vou decidir minha vida depois do que o nacional for fazer comigo. Se não for da vontade de Deus, eu encerro esse ano mesmo, vou para a categoria de base. Ou quem sabe se pintar oportunidade de outro clube. Mas acho muito difícil. Eu prefiro encerrar no nacional. Garanhã disputou várias competições regionais e nacionais. Ele tem guardado na lembrança o gol que marcou sua carreira futebolística. Contra o Atlético Mineiro, 2008, Copa do Brasil, onde com 15 minutos de jogo, ele veio um posto na minha cabeça. Peguei sete pontos e voltei para o campo. E fiz os dois gols do empate. O jogo foi dois a dois. Aquele jogo ali marcou a minha história no clube e a minha vida pessoal. E também na minha cabeça com sete pontos. Foi através do futebol que o jogador conseguiu sustentar a família. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho a minha família. Não fiquei rico, mas paguei minhas contas todas. Hoje eu dependo do futebol. Tenho muito orgulho de lutar aqui nessa terra. Sou amazonense, guerreiro da região norte de Manaus. Meu nome é Robson D'Aranha. Tenho orgulho de ser amazon. A edição de hoje do Jornal da Amazônia termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse amazonsite.com.br ou youtube.com.br, canal Amazonsite. Se deseja ficar bem informado sobre a região mais verde do país, visite portalamazônia.com. A todos uma excelente noite, bom fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho